Semana passada eu comecei uma série nova aqui no canal, muito legal, sobre os primeiros cuidados com o bebê. Inclusive, se você não assistiu o nosso vídeo anterior falando sobre o coto umbilical, já vou deixar então um cardzinho aqui pra você assistir, pra você aprender como cuidar desse negocinho que às vezes dá uma aflição, né galera? E se tem uma coisa que deixa todos os pais de primeira viagem aflitos é como trocar uma fralda corretamente, certo? Primeira coisa que a gente precisa entender, quando trocar a fralda? É obrigatório que a troca de fralda aconteça sempre que tiver fezes. Fez aquele cocôzinho, galera tem que trocar a fralda, tá? Porque a pele do bebê recém-nascido é muito sensível e isso pode gerar aí vários problemas e você não vai querer isso, garanto. Agora, quando não tem as fezes, é só urina, não é tão necessário assim. Mas eu já te falo que um bebê recém-nascido, a cada mamada, ele vai evacuar. Então, já é quase que de prate, mamou, troca a fralda depois e daí ele vai querer mamar de novo e troca a fralda e vira esse ciclo vicioso. Depois, com o tempo, a coisa vai começando a regularizar e essas fezes vão começando a diminuir a quantidade durante o dia. Agora, uma dica de ouro pra você que é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem. Vocês sabiam que a fralda do recém-nascido, ela tem um termômetro? É sério, galera! Uh, a tecnologia é o nosso favor, né meninas? Então, a fralda do recém-nascido, ele tem assim uma tarja. E essa tarjazinha, esse termômetro, conforme vai ficando cheia essa fralda de urina, vai começando a ficar azul. Justamente pra que você possa compreender e entender quando trocar fralda do seu bebezinho. Legal demais, né? Depois, você já aprende, fica mais experiente e não precisa nem ficar olhando o termômetro. Agora, uma pergunta assim que muita gente faz. Bom, entra naquela regra que eu já te falei. Se ele evacuou, se ele fez cocôzinho, tem que trocar, meninas. Não deixa de trocar. Agora, se é só um xixizinho, não é necessário e também não é indicado. Porque senão vai despertar esse bebê e depois pra fazer ele dormir vai ser uma tormenta, não é? Agora, uma dica também assim bem legal é você organizar o espaço antes da troca de fralda. E isso, gente, é algo muito importante e tem relação com a segurança desse bebezinho. Porque às vezes a gente tá ali aflito, o bebê tá chorando, a gente não sabe como fazer a troca de fralda, fica nervosa e acaba esquecendo de alguma coisa. E aí você pensa rapidinho. Ai, mas o bebezinho ainda não rola? Então eu vou virar rapidinho pra pegar um algodãozinho? E quando você voltar, cadê o bebê? Ele pode cair desse trocador. E aí, gente, traumatismo craniano, problemas muito sérios. Então é questão de segurança. Jamais tire os olhos do seu bebê enquanto ele estiver no trocador, que normalmente é alto, certo? E o que seriam então essas coisas, Tiffany? A primeira, óbvio, uma fralda limpa, certo? A segunda questão é uma troca de roupa. Porque, galera, esses bebezinhos recém-nascidos, eles vão fazer um cocôzinho, que muitas vezes é assim uma diarreia. É líquido, ainda não é pastoso. E aí vai cocôzinho até na cabeça. E você provavelmente vai ter que trocar a roupa toda. Então já deixa uma troca de roupa ali. Caso você precise, já vai estar na sua mão. A limpeza deve ser realizada sempre com água morna e algodão. Não é indicado que a gente fique usando lenço umedecido a toda troca de fralda. Porque a pele do bebê recém-nascido é muito fina. E esse atrito pode gerar problemas bem sérios. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui. Vou deixar um cardzinho falando somente sobre essa questão do lenço umedecido. Vale a pena você assistir. Óbvio que se você for fazer um passeio, não tem como carregar água morna nem algodão. Aí você pode utilizar mais um lenço também que seja próprio para esse bebezinho recém-nascido. Outra coisa importante é ter sempre ali em mãos um lixo, né meninas? Porque você tem que jogar esse algodãozinho fora e você vai precisar trocar essa fralda também. Aí joga já no lixo. E esse lixo vamos lacrar. Porque o cheirinho vai ficando cada vez pior, eu garanto. Outra informação também é ter um gasezinha ou ali um paninho para você secar. Depois que você já limpou, você seca e aí também joga fora e descarta. Uma dúvida muito frequente também é com relação à pomada. Se eu devo passar sempre a pomada para combater ou prevenir as assaduras. Eu já gravei um vídeo também falando sobre o tema. Vou deixar um cardzinho aqui. Não vou me estender nesse assunto, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas não deixa de assistir esse vídeo que está bem legal. Aqui em casa a gente não utilizava em todas as trocas de fralda. Só quando tinha uma real necessidade de tratamento de assadura. Mas não para prevenção. Mas isso é muito individual de cada família. Beleza, galera? Agora a gente vai para a prática. Chega de conversa. Porque esse vídeo eu vou te ensinar quais são as etapas. O que a gente precisa fazer para ter uma troca de fralda legal e com segurança. Então, vem comigo, a gente vai fazer uma transformação agora. E você vai aprender o passo a passo. Vamos lá então, meninas. A primeira questão é a gente lavar muito bem as nossas mãos. Então, antes da troca de fralda, lave as suas mãos. Depois, deite o bebezinho sobre o trocador. E lembre de deixar o ambiente sempre já organizado. Então, tudo que você vai precisar de acessórios já deve estar ali, organizado por questão de segurança. O ideal é que embaixo do bebê tenha um trocador ou um plástico para evitar vazamentos e não sujar o ambiente onde o bebê está. Após lavar as mãos então, deite o bebê sobre o trocador e vamos retirar então a roupinha do bebê. Você não precisa tirar a roupa toda. O ideal é só tirar a parte de baixo. Segura então pelo tornozelo, levante o bebê, dobre e deixe ali. Agora a gente vai retirar a fralda suja. Você vai puxar e vai abrir. Quem ainda está com o coto umbilical, o coto umbilical vai ficar para fora da fralda. Você tira a fralda, novamente segura pelos tornozelos, levanta o quadril do bebê e a dica é usar a própria fralda para já tirar o excesso. E aí, você já deixa a fralda enroladinha aqui embaixo. Por quê? Você vai ter um suporte para poder limpar e higienizar melhor. Nesse momento então, você vai começar com os acessórios. Vai pegar a água, a água morna e o algodão, molha e vai limpar. Sempre o ideal é que seja da frente para trás. Nunca no sentido contrário para não levar as fezes para a região íntima. Lembrando que é importante para as meninas abrir os grandes lábios e limpar também na lateral. E para os meninos, fica a dica de colocar um paninho em cima do pipizinho para ele não fazer aquele xixi e não estragar com você, com a sua roupa. Depois de lavado, de bem limpo, você vai pegar o paninho e vai secar somente com algumas batidinhas. Nada de esfregar essa região. É legal nesse momento já aproveitar, fazer a limpeza do coto umbilical, molha com álcool 70 e já vai limpar em volta do coto umbilical e em tudo. Se preferir nesse momento, passa uma pomada. Se for, dá vontade do casal. Se não, terminamos a troca de fralda nesse momento. Terminou todo o processo, retira a fralda e vai pegar uma fralda limpa e nova. Pegue a fralda limpa, abra a fralda, lembrando de abrir todas as laterais, inclusive a parte das bordas, para ter certeza que não vai ter nenhum escape. Levante novamente pelos tornozelos, cabeça fica apoiada. Coloque a fralda no meio. Puxa a fralda. Parte da frente é a que gruda, é assim que você vai saber se a fralda está ao contrário ou não. Puxa o velcro, grude. Verifique se o coto umbilical ficou para fora, se não dobre. E sempre tenha o espaço de um dedo da fralda com relação à barriga do bebê, para não ficar apertado. Puxa a roupa. Feche. E ele está pronto. Importante sempre as laterais ficarem bem ajustadas com o bumbum. Então, depois você pode verificar se ficou bem colocado. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele foi completinho, muito legal. Então, por isso, não deixa de compartilhar com todas as suas amigas. Já deixa o seu like aqui embaixo, porque me ajuda muito. É assim que você me paga, porque não é fácil gravar esses vídeos, galera. Então, um grande beijo. Fica com Deus. E, ah, não esquece. Semana que vem a gente continua essa série sobre os primeiros cuidados com o bebê. Fica com Deus. E tchau, tchau.